Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é o episódio 9 do Kakushigoto. O que a gente pode falar desse episódio? Foi um episódio bonitinho. Era quase um episódio do Natal, mas não chega a ser um episódio do Natal, mas tem uma... Kakushigoto trata muito da rotina do mangaka, meio que na sátira, né? E o dilema de hoje é o fim do ano. O fim do ano para o mangaka, com os assistentes ali. E a pegada é, vai ter uma festa ou não vai ter uma festa da editora? E os assistentes querem ir na festa. Eles querem, mesmo que eles não sejam pessoas importantes, eles querem a festa, porque é o fim de ano e blá blá. As coisinhas bobas. Só que aí tem aquele dilema do Kakushi, que ele não ia na festa, que ele não pode ser reconhecido, que ele não quer ser famoso, que ele não pode levar a filha dele na festa, porque ele não quer que ela saiba a profissão dele, continueiramente. Tá nove episódios assim, vai ser assim até o fim. E daí ele não vai nesse tipo de coisa. Ele não liga, né? Mas os assistentes querem. E aí ele vai lá ver com o editor, o editor... Não vai ter festa. A gente vai num karaokê, karaokê, ou uma discoteca karaokê, alguma coisa assim. Fazer uma comemoração idiota qualquer. É, comemorar por besteira, né? Não comemorar de verdade. Aí ele não pode falar isso para os assistentes, porque eles estão no fim de ano e no fim de ano eles têm que adiantar o trabalho, porque é uma época de folga, eu acho, e eles vão ser liberados. Mas você tem que cumprir o prazo e cumprir os capítulos, né? Então você tem que trabalhar bastante para ter a festinha ali, sei lá, do dia, sei lá, antes do Natal, eu acho. Eu não lembro as datas ali do anime, né? E o anime fica mais ou menos nessa. Como vamos fazer com a festa de fim de ano? Aí ele promete para a filha dele, já que ele descobre que tem uma festa numa outra editora, promete para o filho dele que eles vão levar ela para a festa. Você deve ter visto. É até relativamente engraçado. Eu fiquei um pouco confuso num ponto só desse episódio, que é a Nadila, que ela leva a Rime para a festa errada, né? Por causa que o editor dele sacaneia ele sem querer, fazendo a Nadila e a Rime irem para a festa da editora, que seria o karaokêzinho, que não dá certo. Ele vai lá, sequestra a Rime e tem a tela piada do corredor, que é o mestre, que é uma piada divertida, que mestre é pejorativo. É um título não necessariamente de bom, que traz bom, que está pensando em elogiar a pessoa. E para o mangaka, como é que depois do mestre, tem mais um outro, é o prodígio, né? Ah, o venerável, o honorável, uma coisa assim. Tipo uma titulação absurda para zoar com a pessoa. Para tirar, em vez de estar elogiando, está xingando ou meio que ofendendo a pessoa, como é que uma ofensa elogiosa, sabe? Então tem essa também. Mas voltando. Aí a Nadila vai, entrega a Rime para o karaokê e depois ele vai lá buscar a Rime e a Nadila desaparece. Eu acho que ela só ia entregar mesmo a Rime, como se fosse só para levar, eu acho, e não participar. O que é triste não ter convidado a Nadila para a festa. Bastante triste. Porque ela não foi para outra festa. Ela desapareceu no episódio. E eu fiquei, caramba, cadê a Nadila? Não, daí não tem mais. Aí tem as putarias do editor querendo converter mangakas da outra editora, brigando com o Kakushi, levando bronca. Tem aquele esquema das lolis de que todo mangaka é meio loli da aparência de um mangaka, que ele não usa terno, que ele usa roupas suadas, roupas mais caseiras, né? E, enfim, pessoas tímidas sem senso social, né? Que não estão dentro do círculo social. Então os mangakas têm esse estereotipo. E ali, temos ali os assistentes dele. A Loira, que eu não lembro o nome, que tem um nome legal. Tem a Loli também no grupo, que é a... que não é Loli, mas é a que tem a aparência mais de Loli. Tem o cara do braço quebrado, o cara de óculos, que são os quatro assistentes dele. Eu não lembro o nome deles. E tem uma coisa do editor ali, que é o desgraçado do anime, que é meio que o antagonista e o vilão da história, fazendo um monte de cagada, fazendo um monte de merda ali, porque ele é um tosco, né? O editor dele é um tosco. Um episódio razoável. Vou passar as imagens pra vocês. Já tava esquecendo as imagens. Vocês podem olhar. Tem aqui o começo da árvore de Natal, que a Rime quer montar a árvore de Natal mesmo saindo cedo. A Rime é muito fofinha. Então ela sempre tá fazendo coisas legais, assim, coisas inocentes, coisas de criança. E temos ela interagindo com a Nadila. Eu acho bonitinha a interação dela com a empregada. Sempre legal a interação dela com a empregada. Ela tá aprendendo a cozinhar com a empregada, fazendo os pratos. E aí quando a Nadila leva ela pro karaokê. E ela desaparece depois, eu não sei por quê. Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu fiquei meio chateado nesse episódio por causa disso. Daí tem o lustre, que é aquele esquema ali. Ah, eu quero ver um lustre. O que é um lustre? E aí você vai ver na festa o que é um lustre. É bem diferente daquele esquema que a... Eu não sei como a Rime instalou aquele negócio na casa dela, aliás. Ela instalou o lustre de karaokê, né? Aquela bola de karaokê na casa dela. Não sei como. Não mostrou. Mas ela instalou lá. Mas tem aí a equipe. Aí tem o Kakushi protegendo, sendo o guarda-costas dentro da filha. Por causa que ela tá numa espécie de montanha cheia de lobos. E depois ele perde o casaco no fim do episódio. Por causa do assistente dele que rouba o casaco dele. Daí ele fica com frio. Dá dó, mas... Paciência. E aí o desgraçado do assistente felizinho fazendo cosplay de otaku. Ou cosplay de mangaka. Não sei qual dos dois. Pode ser um ou outro. E o fim do episódio com o assistente do braço quebrado mostrando ele numa lojinha. Eu acho que ele virou um funcionário qualquer. Um trabalhador de meio período, né? Então fica nessa dúvida. Que diabos aconteceu com o Kakushi? Ele aparentemente não morreu, mas não se sabe. Porque o assistente dele fala que ele desapareceu. Desapareceu como, né? Família deles. Bonita essa cena. Mas enfim. Desapareceu como? Como o Kakushi foi desaparecer? Ninguém sabe. Essas são as imagens do episódio. Pessoas... E Tânia se incógnita. Ele desapareceu? Desapareceu. Por quê? Ainda estamos nessa. Aproveita e passa também o episódio, né? Foda-se o episódio também. Vamos dando uma geral aqui no episódio, né? Ah! Nossa! Esse que é o trabalho escravo de fim de ano, né? Porque os editores vão bater nos mangakas. Os mangakas vão ser agredidos e violentados para trabalharem por causa que está no prazo final ali do pequeno recesso de fim de ano, né? Que é as festas. Essa assistente, eu não lembro o nome. Qual é o nome dela, cara? É bonitinho o nome dela. É cumbia, eu acho. Mas enfim. Eles querem ir pra festa. Os assistentes ficam todos. Ah, vamos pra festa, vamos pra festa. Tudo empolgado, tudo empolgado. Nem sei onde está as cenas. Até eles agarram assim. Vamos pra festa, vamos pra festa. Daí, por eles acreditarem que vão pra festa, eles até fazem o trabalho mais adequadamente e mais rápido e tal. É, é divertido essa interação. Essa imagem é bonita, cara. Acho que eu vou prolo de capa no artigo. Enfim. É o caso deles. E aqui o lustre. Esse lustre só mostra a rinho olhando aqui. Não sei se eu vou pegar. Não é. A do lustre lá. Ela com o lustre lá. Ela pensa que é tipo aqueles lustres de princesa, mas é só um círculo de discoteca. E eles trabalhando. E ele falando do mestre, dos títulos e brincando. Falar pra cá. Essa magia bonitinha. Hum. Essa aqui são outras pessoas que são chamadas de mestre também. E viram uma espécie de nome comum, né? É... Tipo... Ah, um rótulo qualquer pra qualquer pessoa. E perde o valor também da palavra. E qual que é a palavra que insulta? Ah, virtuoso. Você é um virtuoso. Um mangaka virtuoso. É uma ofensa isso pra mangakas. Eu não sei se existe mesmo. Aparentemente existe. Ou é só a zoeira do cara que fez o aninho, sei lá. Mas eu sou um virtuoso. É meio engraçado. Achei divertido. Vamos ver. É... Mas é isso. Eles tristes porque eles não sabem que a festa não tem festa. Todo mundo triste. Algumas piadas são legais. Outras não tanto. A gente vê... Ah, ela... Convidando essa assistente dele é esperta. Já vamos pra outra festa da outra editora. Ah, mas eu como sou um mangaka ninguém vai me reconhecer lá. Então não tem problema. Mas o editor não pode ir. Com esse editor for reconhecido. E aí ele já dá problema. Mas no fim nem dava problema porque as editoras estão tudo falidas. Aí pode juntar a galera. Fazer um bem bolado. Pelo menos os chefes das editoras, né. Não os caçadores. Os coiotes ali. Tipo esse maldito aqui. O coiote, né. Não pode os cara que quer roubar os mangakas dos outros. Mas os chefes pode porque é uma confraternização de fim de ano. Junta a galera. Não tem problema. Esse infeliz aqui convidando a Nadila pro karaokêzinho. Ele gosta da Nadila. Esse editor idiota aqui. Mas ele não faz nada. Eles congelam um pouco ali. Ah, aqui é o lustre. Esse lustre que a Jaime pensa que é o lustre. Que é aquele lustre de festa de nobreza europeia, né. Que não é. No caso aqui é só discoteca, né. É, eu gosto dessa roupinha. Esse... Sobretudo da Nadila. Ficou bonitinho. Vamos ver. Esse desgraçado assistente. É foda, né. As pirâmides. Quem é o quê. Onde tá quem. E nos congelando. Esse é um lustre de verdade. Finalmente. Um lustre de fato da festa. Ah, eles conseguem na festa. Aí os assistentes foram contemplados com a festa de final de ano. Esse editor, infeliz, tá aqui de novo. E é isso. O editor vai arrebentando ali. Querendo fazer... Entregar... É... Entregar... Tem a piada do vestido, né. De que as mangakas mulheres usam frufrus. E vestidos fofinhos. Ele vai pensando que a Jaime é uma mangaka. Pixo burro. Idiota. Aí tem também isso que é uma das revistas, né. Que as revistas querem tirar foto com garotinhas. Acho bem estranho. Pra postar nas capas. E eu não sei. Eu não sei como é que isso faz. Não sei o que acontece. Mas é... Ficam dando cartãozinho pra Jaime. Pra contratar ela, né. Assediando a Jaime. E aí... É um dos motivos do porquê o Kakujo requisita. Pega de volta os cartões, né. Da Jaime. E depois dá problema. Porque que ele tá com os cartões lá. E pensam que ele é um... Um coiote. Mas ele não é um dos caras que estão tentando roubar mangaka, né. Hum... Mas tem isso. Aí... É engraçado as piadas. Depois socam ele. Depois eles tem que dar uma roupa pra ele. Porque rasga a roupa dele. Coitado. Enquanto isso eles protegem o editor dele. Manda ele embora e tal. Mas aí quem se ferra é o Kakushi. É aquele se ferrando. Com a galera. Todo mundo vai meio que batendo, né. Fingindo que tá batendo. Mas na verdade tá só rasgando a roupa dele. Daí ele tem que pegar as roupas doada ali do... Do evento e ir embora com aquelas... Coisas de otaku, né. Roupa de otaku. E aqui são os editores chefes. Ah, vamos fazer. As vendas caíram. Vamos fazer um bem bolado. Não tem problema. Que a gente com uma fraternidade na mesma festa. Blá, blá, blá. O que é divertido. É um episódio legal. Um episódio de fim de ano. Bonitinho. Parece que é uma boa pessoa, né. Feliz esse editor aqui, né. É um maldito. Mas enfim. Um episódio mó bonitinho. Tem essa cena final aqui de Natal, né. Onde... Não sei. Eu não lembro o que aconteceu aqui. Mas enfim. Acabou. Deixa pra lá. E daí temos a nova profissão. Do ex-assistente dele. Que provavelmente aposentou-se, né. Por culpa de... De algum motivo que a gente não sabe ainda. Tem mais três episódios. Vamos descobrir. Espero. É isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Esse foi o episódio 9 de Kakushigoto. Foi um episódio divertido. Um episódio meio que de Natal. Não sei. Ahn... Com conflitos bizarros de confraternização. E vamos lá. Até o episódio 10. E... Eu vou fazer o artigo depois também. Eu vou usar aquela imagem que eu falei. Da família. Acho que pra cá pode dar o artigo. Porque é muito bonito aquela imagem. Muito bonita mesmo. É isso, pessoal. Falou.